Charles, o primogênito da rainha, sempre esteve à margem do poder. Meio feioso, desajeitado, ele surpreendeu o mundo quando casou com Diana, uma jovem professora de uma escola maternal com eleardoce, que caía bem para uma princesa. Os dois rapidamente formaram um par midiático, tiveram filhos bonitos e muitos problemas. O casal separou-se. Foi anunciado pelo Palácio de Buckingham que, lamentavelmente, o príncipe e a princesa de Gales decidiram se separar. Sua Alteza Real não planeja se divorciar e a sucessão do trono não é afetada por isso. E os ressentimentos saíram pelas janelas e portas do Palácio. No meio disso tudo, Camila, a amiga, confidente e amante do príncipe. A mídia não poupou esforços para expor a vida dos envolvidos. Os casos extraconjugais foram revelados e discutidos em entrevistas, matérias, documentários livros e filmes. Diana morreu de maneira trágica e Charles ficou com Camila. Os filhos, William e Harry, foram educados pela e para a realeza. Eles cresceram, casaram e também têm problemas. Uma das missões de Charles vai ser a de apaziguar esses irmãos e suas mulheres. Camila, agora rainha consorte, vai ter que conquistar os súditos. Charles, além de manter seus princípios em relação ao meio ambiente, vai ter que governar a partir das questões impostas pela nova ordem planetária desse século XXI. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.